Olá, seja bem-vindo ao novo programa C.R.A. Ambiental da Comissão Especial de Sustentabilidade aqui do C.R.A.R.J. E essa estreia será em grande estilo. Trouxemos aqui o administrador Edson San Román, que é o coordenador da comissão, e o Wagner Cunha Carvalho, que é especialista em sustentabilidade, eficiência energética e hídrica, para falar sobre exatamente isso, eficiência hídrica e inovação, além de outros temas relativos a essa questão da sustentabilidade. Edson, Wagner, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Érica. Obrigado, Wagner, pela presença. Para mim é um prazer enorme poder estar falando aqui para os administradores e vocês que estão assistindo a gente podem contar com a comissão vai gerar muito conteúdo para vocês. Obrigado. Fica com você aí, Wagner. Também gostaria de agradecer estar com vocês aqui, com a Érica, com o Edson, que é um padrinho da sustentabilidade, a nossa referência no estado do Rio de Janeiro, e poder falar para os administradores. Eu também cursei administração, apesar de ser especialista em eficiência energética e hídrica, e ter alguns cursos aí na formação, a administração foi o primeiro. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Ai, que coisa boa, Wagner. Então, fala um pouquinho para a gente, você que permeia tantos, tantos campos da sustentabilidade, explica um pouquinho para a gente quais são as ações que estão em alta, fala um pouquinho sobre isso para a gente entrar nesse tema. Muito bem. O Edson, que já é um amigo e já acompanha aí a nossa rotina, ele sabe que eu sempre procuro viver a sustentabilidade em tudo, né? Na vida financeira, na vida pessoal, na vida familiar, no dia a dia da empresa, e aí pegando os compromissos aqui, que o Edson separou, tem alguns pontos aqui que eu queria destacar, algumas ações que nós estamos fazendo, quem sabe inspira quem nos assistindo a também fazer, já que a gente vê um momento que o planeta vem pedindo socorro, um momento onde o mundo está muito louco, né? Todo mundo aí com a máscara do lado, né? Tendo que ficar em casa e se limitando a uma série de coisas, é importante a gente abordar esses assuntos, né? Então, tem o compromisso aqui da erradicação da pobreza, só nesse ano a gente já conseguiu distribuir... Um instantinho, Wagner, só para a gente situar, né? Quem está vendo a gente, o Wagner está se referindo aos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Do Pacto Global, da ONU, faz parte da Agenda 2030, né? Sobre isso que ele está falando e que vai pontuar para a gente, né? Muito bem, então a gente vai pontuar aqui que a lição de casa que nós estamos fazendo, né? O mais importante é viver o que a gente prega, né? Então, só esse ano a gente já conseguiu arrecadar e distribuir nove toneladas de alimentos aqui na região onde ficam as nossas operações, né? Ano passado a gente começou a entregar cobertores aqui no inverno em São Paulo, que castiga bastante, e... Mas a gente esperou duas pessoas morrerem de frio até ter o start e ir para a ação, né? Então, esse ano a gente já começou de modo proativo, né? Teve uma situação também muito bacana que a gente tem muito orgulho de ter realizado, que foi a adoção financeira de quatro órfãos, que os pais morreram de Covid, né? O pai e a mãe morreram quase que ao mesmo tempo, três dias de diferença. Então, a gente tem muito orgulho de poder atuar nessa frente também. Tem a questão do dois, que a gente fala aqui, que é da fome e da agricultura. A gente tem feito muitos trabalhos incentivando, assim, hortas comunitárias e não utilizar agrotóxico, tudo o mais natural possível, porque isso tem um impacto na nossa saúde, né? Tenho três... Eu trouxe algumas tecnologias da Rússia que contribuem para a medicina preventiva, em algumas clínicas já são possíveis você realizar esses exames gratuitamente. Logo no início desse ano, esse seria o item 4, que é de educação, a gente conseguiu promover um curso, uma oficina de capacitação para 20 pessoas na comunidade Paraisópolis, aqui em São Paulo, que era o curso de instalador hidráulico com ênfase em sustentabilidade. Então, a pessoa sai com o curso, com o certificado, com mala de ferramentas de presente, com as ferramentas, e no último dia, um upgrade na parte de desenvolvimento humano. Então, palestras sobre inteligência emocional, sobre sustentabilidade, sobre educação financeira, e aí deu um impacto muito bacana, né? Eu tento reduzir ao máximo a minha pegada ecológica, né? Então, a gente já produz aqui na sede da nossa empresa a nossa própria energia, já carrega um carro elétrico com essas placas solares, né? Sábado, agora eu tenho que lembrar que é o Dia do Meio Ambiente, em comemoração ao nosso ano, Edson. Queria que você estivesse aqui em São Paulo para nos ajudar. Tem duas mil e vinte e umas mudas de árvores nativas de mais ou menos um metro e sessenta, e nós vamos plantar no Parque Ecológico do Tietê, que a gente vem fazendo um reflorestamento lá em alguns anos. E aí vai ser uma ação muito bacana, que vai ter lá um pessoal vestido de super-heróis, ajudando a receber as crianças, né? Que o Edson, ele pensa como eu, não é só deixar o mundo melhor para os nossos filhos, precisa deixar filhos melhores, né, Edson? Exatamente, exatamente. Vai planeta, né? Pessoal, se a gente puder explicar rapidamente com o Wagner, em algumas palestras que já fez comigo e tudo, em alguns eventos, ele sempre brinca falando que é o tipo Capitão Planeta, né? Que é um pouco mais, já um pouco mais velho, vamos dizer assim, né? Tem um pouco mais de idade e sabe o que era o Capitão Planeta. Quem é mais novo e estiver assistindo, vai lá, dá um Google lá, Capitão Planeta, e vocês vão achar que era algo, né, que a gente está trazendo aqui para a realidade hoje, na questão da sustentabilidade, que era o cara que olhava, né, a Terra, o planeta Terra, olhava de fato o planeta, é muito legal. Mas diga aí. Olha, agora, só o que você falou aí agora, cara, você estava falando do item 3 e tudo mais, mas o que você falou ali das ferramentas e tudo mais, a gente entra, inclusive, no item 8, que é um dos itens que a gente aqui da Comissão Especial de Sustentabilidade vai trazer mais matéria, enfim, vai compartilhar aqui com todos os administradores, que é o trabalho decente e crescimento econômico. Quer dizer, se você dá um treinamento desse, né, para o profissional, você está cobrindo, inclusive, a questão da água potável e saneamento, porque se ele está fazendo toda a instalação hidráulica preparada para gerar uma economia de água e tudo mais, você também está profissionalizando ele. Então, veja, então você está cobrindo o item 8 e o item 6. E se a gente for olhar todos eles, né, a gente vai estar cobrindo até muito mais do que eles são 17, né. Então, se a gente for olhar nesse nosso bate-papo, quem estiver, por exemplo, aí assistindo a gente, pega os 17 objetivos, né, de desenvolvimento sustentável, vocês vão ver que vários deles vão ser dissertados hoje aqui no programa. Mas segue lá, Wagner, diga aí. Bem, e a grande proposta dessa oficina é que o pessoal, por meio dos aplicativos, né, a Erika estava dando uma aula antes da gente começar a entrevista, falando aí de recursos novos, né, mas era para usar aplicativos como o GetNinjas, onde eles podem disponibilizar esse serviço, né, seja o reparo de uma válvula com vazamento, a instalação de uma torneira ecológica e não só dar o peixe, mas ensinar a pescar, né. Perfeito, perfeito. Bom, Wagner, entrando um pouquinho na parte de água, né, potável e saneamento, conta um pouquinho mais a fundo das tecnologias, enfim, das ações que você tem feito em relação à água. É lógico, é um dos itens, a gente tem um outro item, que é o item 14 também, que é a vida na água. Quando a gente fala de água potável, saneamento, né, quando a gente fala, por exemplo, de descarte de óleo, né, de forma equivocada, né, a gente sabe que vai acabar contaminando a vida na água. Quando a gente descarta um plástico de forma equivocada, vai também afetar o item 14, que é a vida na água. Então, assim, disserta um pouco como um todo para a gente que vai atingir vários itens aí, como eu falei agora há pouco, das ODS, diga aí. Muito bem, como uma bola de boliche acertando os pinos, vamos acertar todos agora, né? Isso aí. Mas vamos lá, o que pouca gente sabe, né, é que, assim, 85% do nosso oxigênio vem dos oceanos, né? Então, muito se fala na preservação da Amazônia, que é importantíssimo, que tem o impacto até no clima aqui do Sudeste, se chove ou não, se vai faltar água ou não, estamos aí já sofrendo com crise energética, crise hídrica, energia cada vez mais cara, indo na contramão do que deveria ser, né, que a gente tem uma das energias mais caras do mundo, né? É a quinta para a população e a quarta para a indústria. Isso faz com que a gente, como administrador, seja de hospitais, indústrias, que a gente perca muita competitividade, né, de um modo geral. Mas o grande pulmão do mundo são os oceanos. E pouquíssimo, pouquíssima água, a gente tem várias realidades diferentes no Brasil inteiro, mas muito do nosso esgoto é despejado nos rios. E aí, nós temos um outro problema, que mais de 25% dos rios do mundo já tiveram seus cursos desviados para a agricultura, para a lavoura, né? Se a gente voltar um pouco no tempo, em 1900, nós éramos um bilhão de pessoas, né? Agora, em 2021, nós somos mais do que 7,5 bilhões, com previsão, até o final desse século, de ficar entre 13 a 14 bilhões. Então, a única certeza é que não dá mais para a gente viver do jeito que a gente vem vivendo, consumir do modo como a gente consome, fazer negócio dessa forma. E agora tem um termo novo que vem pulsionando e virou uma tsunami, chamada ESG, né, principalmente no mercado financeiro. Mas focando bem nessa questão de água, se a gente usar o exemplo de Manaus, 2% de todo o volume de esgoto é coletado e tratado, né? 20% do esgoto é coletado, mas só 10% desses 20% é tratado. Então, ou seja, no total, só 2% desse esgoto é tratado. Você vê mesmo aqui em São Paulo, que é uma cidade muito rica, né? Tem uma parte aqui do bairro do Morumbi, chamado Panambi, é esse bairro inteiro, que é um bairro grande, despeja o esgoto in natura no Rio Pinheiros. Então, não é só despoluir o rio. Precisa parar de poluir, né? Se a gente parar de poluir, ele se regenera sozinho em uma série de rios, como em Londres, né? O salmão até retornou, a vida marinha tem toda essa questão. E se a gente voltar e olhar um pouco mais para trás, Edson, nós somos aí em mais de 190 países e o maior volume de água doce do planeta está no Brasil. E você sabe melhor do que ninguém que quando uma região tem um recurso em abundância, a consequência é o desperdício, né? E deveria ser ao contrário, que o Brasil tem tudo para ser um líder em sustentabilidade. Hoje, 40% de toda a água distribuída no Brasil vaza antes de chegar no cavalete da concessionária, seja da Sabesp, do Daê, da Sanasa, da CEDAI, vaza antes de chegar no cavalete do hidrômetro, né? E, em média, 20 a 40% de todo o consumo de água de empresas e residências poderiam ser economizados. Esse é um desperdício que poderia ser evitado. Hoje já tem uma série de tecnologias disponíveis no mercado. Na segunda-feira, a Forbes publicou o nosso segundo artigo falando sobre o uso de tecnologias de sonar de submorino para monitoramento de água via internet, que é aquela que a gente lançou no último Facilites Café. Não sei se você está lembrado, a gente fez uma... Sim, foi uma demonstração lá. Então, como diz o Peter Drucker, o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Então, precisa dessas ferramentas. E hoje, toda empresa pode economizar de 30% a 40% através de aplicação de tecnologias. E a tecnologia que mais gera a economia de água chama-se comportamento humano. Então, tem que trabalhar a disciplina, treinar os colaboradores. No dia a dia, é muito esquecido, mas gera um grande resultado. E tentar afetar também, mostrar para as pessoas, não só a questão da sustentabilidade, que para mim não tem que ser... Um amigo meu, que é biólogo, falou para mim assim, eu estava em uma palestra e perguntaram para o cara qual era o plano B de uma ação sustentável e tal. Ele falou, não, não existe o plano B. A gente só tem o planeta Terra. Então, não existe um outro planeta. Pelo menos, por enquanto, o pessoal está buscando. Mas, por enquanto, a gente tem que tratar daqui, onde a gente vive. Para onde tem... Por favor, você não tem onde jogar fora. Fora, por sempre dentro. Exatamente. Exatamente. Então, assim, a gente tem que, de fato, olhar com muita responsabilidade isso. Linkando isso, Wagner, às vezes o ser humano está muito sensível no bolso. Então, água potável, e, lógico, depois a gente fala de saneamento, você já até falou, mas a água potável tem um custo muito alto. E a gente já escuta falar isso, eu pelo menos escuto falar isso mais de 15 anos, que algum dia a gente vai estar pagando o valor da água mais caro, às vezes, do que o valor do diesel. Se ele existir, porque também com os carros híbitros vindo aí, já muda muito a nossa realidade. E a gente está vendo isso no dia a dia. Pessoas pedindo tomada, realmente, para poder fazer recarga de carro. E aí, depois a gente fala um pouquinho se der tempo na parte de energia. Mas a água, especificamente, veja, a gente tem hoje aqui na CEDAI as faixas de cobrança de água, e eu faço gestão de condomínios, e vários administradores estão assistindo a gente, fazem isso também, gerenciam grandes estruturas. E a gente vê qual é o impacto hoje no bolso, literalmente no bolso, quando você passa de uma faixa 2 para 3 e 3 para 4. Não falo nem da faixa 5 da CEDAI, mas ela, sabe, é o dobro do valor. Então, não é só a sustentabilidade. A lógica, a sustentabilidade, a gente vai ter que olhar de fato, mas, além da sustentabilidade, vai doer no bolso também, se não for consciente. Então, é algo que a gente tem que ficar de olho e realmente mostrar para as pessoas essa realidade, porque uma hora dói no bolso. E falando, aproveitando que você falou de um deles de energia também, que você falou que o teu carro, inclusive, na tua empresa, vocês recarregam, como é que você está vendo o crescimento, isso também já tem algum tempo sendo falado, mas como é que você está vendo o crescimento da questão da energia sem ser fóssil, renovável, seja eólica, fotovoltaica, como é que você está enxergando isso aí no mercado? Muito bem, vou responder todos esses pontos aqui e vou aproveitar a fala da Érica, que ela me lembrou um estudo, que o resultado indicava que se toda a população mundial continuasse a copiar o estilo de vida do americano, nós precisaríamos de 4,7 planetas-terras. Como você disse, agora a gente só tem um. Exato. Então, com uma visão mais antropológica, a evolução do homem, do macaco a tentar andar de pé, é assim, volta que deu errado. Só o sábio retorna para retomar o caminho. E você fez uma provocação muito bacana que foi previsto lá no passado e acabou se tornando realidade, o custo da água versus a gasolina. Então, onde você compra a gasolina? Compra no poço de gasolina. Então, vamos falar dos preços nos poços de gasolina. Você vai lá e compra uma garrafinha de água de 500 ml e você vai pagar 5 reais. Então, se você comprar duas dessas que deu 1 litro, deu 10, já está mais caro do que a gasolina. Do que a gasolina, já está, né? Esse futuro que a gente temia já chegou, né? E o combustível fóssil, como você citou também, o preço aumentou absurdamente, motivando aí a busca de outras alternativas. Então, vamos falar um pouco do custo da água. A água, ela é um patrimônio da humanidade. Por conta disso, não pode ser cobrada. O que a gente paga é o serviço de tratamento e fornecimento de água e coleta e tratamento de esgoto. Porém, em alguns lugares do mundo, começou um processo meio que de privatização dessa água, Edson. Você vê no Chile, é muito comum em alguns lugares, tem água para uma propriedade ali, uma fazenda privada que planta abacate e não tem água para o vizinho beber. Porque um criou uma infra, o outro não tem. Então, é muito comum encontrar isso no mundo. Se você pegar nos últimos seis anos, o preço da água já aumentou mais do que 50%. Só que a rentabilidade das empresas, as margens de contribuições não subiram dessa forma. Então, os administradores têm que fazer um malabarismo para fazer essas contas fecharem. E um outro ponto que na sua fala me lembrou também, já que estamos falando para administradores, tem uma preocupação muito grande com a questão da reserva dessa água. Com uma crise energética e hídrica acontecendo, tem um motivador para você economizar água. Se você plana um projeto de economia de água e economizei 40%, 50% na sua empresa, você também está dobrando a autonomia do seu reservatório. Então, uma eventual interrupção no fornecimento, num rodízio, você tem água para mais dias. E uma outra preocupação, que está cada dia mais precária, é a qualidade dessa água que a gente vem recebendo, que é a confiabilidade muito baixa. E isso tem que ser um dos focos de atenção dos administradores que estão nos assistindo. Eu lembro que um tempo atrás a gente conversou em alguns lugares no Rio, a água estava chegando até verde. Você lembra dessa situação? Sim, a gente foi assolado por vários problemas em relação à água. A questão da geosmina, aí falava que o acentral de tratamento não estava sendo eficiente, enfim. Resultado de... Quer dizer, eu tenho que tratar essa água, porque eu não estou conseguindo mais coletar ela numa qualidade aceitável. Então, eu tenho que tratar. Senão, simplesmente pegava ela... Você estava falando da quantidade de água que a gente tem, tem um aquifre guarani, que é um dos maiores. Eu estudei menos do que você sobre isso, mas acho que é um dos maiores do mundo, que é uma reserva de água absurda que a gente tem no Brasil. Mas a gente hoje está tendo que tratar a água para poder beber água. Então, eu vi aqui em casa, por exemplo, a gente começou a fazer a aquisição de água mineral. Quer dizer, e aí esse valor vai muito mais lá em cima do que eu estava brincando aí da gasolina, fica muito mais alto, né? Sim, você colocar a sua mão de obra, o deslocamento para ir buscar, até a queima do próprio combustível para você e buscar uma água que você tenha confiança em servir para a sua família, né? Tudo isso tem impacto no orçamento das famílias, né? Exato. É custo, né? No final, é custo. E o berço de diversas doenças no mundo, como você sabe, você já assistiu na nossa palestra, sabe que eu já rodei mais de 18 países pesquisando tecnologia, formas da gente evitar a própria extinção da espécie, a gente vê que nas regiões da África Subsaariana, que tem os piores índices de ensaneamento e distribuição de água, lá é o berço das doenças do mundo, né? De ebola, zika vírus, HIV, vem tudo de lá, né? E aí, eu não sei se você lembra da nossa palestra, que mostra lá em primeiro quem está consumindo mais água, o canadense, e depois o americano, com 575, o canadense, em média, 600 litros, o brasileiro, na 12ª posição, com 187 litros, em média, por dia, e, no último, o moçambicano, vivendo com 5 litros de água por dia, sendo que 45% da África Subsaariana não tem acesso a nenhuma fonte de água potável, em alguns lugares, como no Quênia, é normal as pessoas caminharem 5, 6 horas por dia em busca da água, e se a gente, estamos falando do planeta Terra, né? Se a gente saltar para a Ásia, a gente vê que mais da metade da água da China já está contaminada com metais pesados, inclusive o lençol freático, né? E todo mundo aqui está usando, muito provavelmente, para assistir e para transmitir essa nossa conversa, um equipamento eletroeletrônico produzido na China. Então, a responsabilidade não é só dos chineses, né? A conta também é nossa, né? Concorda, Érica? Com certeza, com certeza. Bom, para a gente fechar esse nosso primeiro T.R.A. ambiental, eu queria que vocês dois, né, que são especialistas no assunto, o Wagner até já falou um pouquinho disso, mas dessem dicas para que os gestores, para que os administradores possam colocar, né, em ação nas suas organizações, nas suas empresas, né, melhores situações, melhores atividades para a utilização de água, né? Esse recurso que a gente está falando e que daqui a pouco vai causar problemas no país, no mundo. Vai lá, Wagner, fala você aí. Bom, então deixa eu falar depois que tu fala. A dica que eu dou para os administradores que estão assistindo a gente é fiquem atentos em todo o conteúdo que a nossa comissão de sustentabilidade vai começar a gerar para vocês. O nosso objetivo, de fato, da comissão é ser uma fonte de pesquisa e de inspiração para vocês. E esse é o nosso grande objetivo, que vocês consigam ter material suficiente que ajude vocês a desenvolver e aplicar, de fato, isso na realidade no dia a dia do administrador. Então, essa é a minha dica. Hoje é o primeiro, a gente está inaugurando aqui o programa, mas a gente vai ter várias matérias, não só gravadas, mas artigos. Então, fiquem atentos a isso que a gente vai ter muito conteúdo aí para poder compartilhar com vocês. E, lógico, os canais do C.R.A. estão abertos para que cheguem para a gente dúvidas, sugestões de pauta, porque isso é muito importante, porque a gente quer escutar vocês também qual é o grande anseio de vocês. A aplicação de algumas atividades para você ter melhor aproveitamento de água e tudo, precisaria da gente aprofundar um pouco mais. O Wagner pode falar um pouquinho aqui. Mas, basicamente, se você é um administrador e você faz gestão de água, tratar essa água com... não com respeito, mas com respeito também a ela, mas com respeito ao investimento de quem está do empreendimento que você está, com respeito ao profissional que trabalha nessa área também. Então, enfim, basicamente isso. Mas fiquem atentos aí o que a gente vai gerar de conteúdo que vem muita coisa boa por aí. Wagner, contigo agora. Muito bem. Então, falando aí para os administradores e pegando a deixa que o Edson usou, ficar atento às tarifas. O Edson tem conhecimento de um projeto que a gente fez na Barra da Tijuca, onde a gente pegou um cliente que tinha uma conta de 300 mil reais, era um hospital, e a gente instalou 10 hidrômetros para descobrir para onde essa água ia, medição setorial. A gente descobriu que quase 150 mil reais ia para a torre de resfriamento. Ou seja, desses 150 mil, 75 de água e 75 de esgoto. Só que ele não está utilizando a rede de esgoto. Então, existe um processo de perdas por evaporação, é um processo administrativo onde a concessionária tem que subtrair da conta essa cobrança de esgoto. Então, essa pode ser uma alternativa ou aquela outra que o Edson estava falando sobre o número de economias. Você mexe nas tarifas e consegue uma economia financeira que pode ser de 25% a 30%. Então, você fabrica o dinheiro para você implantar as tecnologias. O outro ponto importante é essa questão dos vazamentos. Muitas edificações têm problemas com vazamento. Hoje, já tem tecnologias como o Geofone que você localiza o vazamento pelo som. Eu trouxe uma de Hong Kong que eu filmo por dentro da tubulação sem quebrar e provo que tem um vazamento lá. É muito legal. Lembrar de pesquisar sobre as tecnologias economizadoras. Tem um economizador de torneiras que a gente vê nos shoppings, nos aeroportos, que é um arejador chuveirinho. Ele economiza 75%. A gente lançou ano passado no mercado, um que está sendo distribuído no país inteiro agora, como um atomizador. Você lava as mãos com uma espécie de nuvem. Ele te entrega 96%. E a área da saúde precisava muito desse equipamento porque a gente conseguiu provar que quanto menos água no processo de higienização das mãos, mais o bactericida fica concentrado. Então, o melhor é para questões de biossegurança, que é o medo de um gestor hospital sempre foi assim, o paciente entrar com uma doença e com a outra. Em tempos de pandemia, onde está todo mundo no álcool gel, lavando a mão o tempo todo, isso virou uma obrigação não só para os hospitais, mas para academias, restaurantes. Todo mundo teve que aprender a lidar com esses protocolos. E a última aqui, que se eu não citar, muita gente vai ficar bravo comigo, depois eu recebo uma série de mensagens no meu Instagram, no Facebook, e eu tenho que falar que é o cara que mais economiza água é quem tem uma dieta vegetariana ou vegana. O quilo de carne são 17 mil litros de água. Aí você fala assim, ah, então, professor, você está mandando não comer mais carne? Não, não estou te mandando nada, mas eu não como. Já tem quatro anos, nem carne, nem frango, nem peixe, né? Eu quero proteger os oceanos. É só parar de comer, porque as pescas de arraste, na rede não vem só o peixe, vem a tartaruga, vem o golfinho, e tem lugares no Japão que eles chegam a assassinar os golfinhos para eles não comerem os salmões, né? Então, tem alguns documentários bem no Netflix que é muito bacana para você se inspirar. Então, comece aos poucos, né? O desenvolvimento humano, né? É como se fosse uma cebola, vá por camadas, né? Uma segunda sem carne, um dia sim, um dia não. Aí, daqui a pouco, você vai eliminando o glúten, a lactose, o açúcar, e se você melhora, o planeta melhora também. Verdade. Bom, Edson Wagner, foi um prazer recebê-los aqui no primeiro C.R.A. Ambiental. Acho que começamos com o pé direito, né? Com certeza, com certeza. Obrigado, Érica. Obrigado, Wagner. Como eu falei, a gente vai buscar, a comissão vai buscar gerar bastante conteúdo para os administradores. A gente vai estar junto nessa aí. Coisa boa. Obrigada, Wagner, pela sua presença aqui. Eu agradeço, foi um prazer te conhecer, muito bom sempre estar com o Edson aí, que está sempre pesquisando novidades. E obrigado por permitir com que eu cumpra a minha missão, que é levar a sustentabilidade em todos os cantos, né? E fico muito feliz de estar falando hoje para os administradores. Que bom. E vocês que acompanharam a gente até aqui, como o Edson falou, teremos muita coisa boa, muitos conteúdos interessantes para você sobre a questão da sustentabilidade aqui no CRA Ambiental. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho